Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A balança comercial fechou a quarta semana de abril com um superávit de 1 bilhão e 35 milhões de dólares. A repórter Thaísa Dias tem mais detalhes, Thaísa. Olá, Jaime. Do começo do mês até a quarta semana de abril, o Brasil exportou 3 bilhões e 241 milhões de dólares. Nesse mesmo período, o volume de importações foi de 2 bilhões e 206 milhões de dólares. Do começo do mês até agora, as exportações do país já ultrapassaram 52 bilhões de dólares, enquanto as importações foram de pouco mais de 40 bilhões. O superávit acumulado no ano, essa diferença positiva entre as exportações e as importações é então de quase 12 bilhões de dólares. É com você, Jaime. Thaísa, muito obrigado pelas informações ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos, onde participou da assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff participou na sede da ONU aqui em Nova Iorque da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no Brasil e afirmou que há grave violação às leis e há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da república. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da república, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? Mais de R$ 2 bilhões estão disponíveis para saque no PIS-PASEP. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores têm direito a sacar o benefício nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil até 30 de junho. Depois dessa data, os recursos retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, fique atento. Para outras informações sobre o PIS-PASEP, basta ligar para a central de atendimento Alô Trabalho no 158 e também no 0800 da Caixa e do Banco do Brasil. E amanhã tem entrega de mais casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Salvador. Serão, no total, 2.800 unidades. A equipe da NBR já está lá e o repórter Ney Pereira foi conhecer uma das unidades que vão ser entregues. Vamos ver. Só aqui no residencial Coração de Maria, são 1.800 unidades que vão receber cerca de 7.200 moradores. Nós vamos conhecer agora um dos apartamentos. Essa aqui é a sala, bastante ampla. Aqui temos dois quartos. Mais um quarto. Aqui o banheiro, bem espaçoso. E, finalmente, temos aqui a cozinha com a área de serviço. A Camila é uma das beneficiadas com um apartamento aqui do residencial. Camila, o que significa para você estar recebendo a chave da casa própria? Significa o presente de Deus. E hoje é a melhor oportunidade de meu filho estar tendo o quarto dele. A gente está tendo a nossa liberdade. Estou muito feliz. A entrega do apartamento será nesta terça-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Ney Pereira. Você viu aí o vídeo do Ney enviado para as nossas redes sociais. E está autorizada a venda de 196 imóveis de processos judiciais relacionados ao tráfico de droga. Segundo o portaria publicada pelos Ministérios da Justiça e do Planejamento, são imóveis localizados aqui no Distrito Federal e em outros 12 estados. A venda vai ser feita pela Caixa, que vai fazer avaliação, fixar o preço de mercado e publicar os editais de licitação. O edital de venda, o dinheiro da venda, será destinado a ações de repressão ao tráfico e prevenção e tratamento a usuários de drogas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, novidades também em nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.